Onde é a novela que pode ver de novo? Aqui na SIC, Ricardo Pereira foi um dos protagonistas e aceitou participar num desafio à altura da Joana Cruz. Os oito do gel e da Rita Andrade encarnaram o Daniel e a Lenita de Como Uma Onda numa recriação muito livre de uma cena de flores. Entre, Daniel. Com licença. Entre, Daniel. Demorou. Demorou. É que acabaram as laranjas e o Sr. Balbino foi... Sabe o que é isso? Sabe o que é? É que acabaram as laranjas e o Sr. Balbino foi... Sai na sua mão? Não sei não. Não? Sua passagem pra Lisboa. Não precisava de se incomodar, senhorita. Sua passagem pra Lisboa. Boa, Dona Lenita. Não precisava não. Sabe por quê? Porque a Dona Mônica comprou pra mim. Foi uma legal... Acredita. Deseja mais alguma coisa? A Srta. Mônica já providenciou a minha passagem aérea. Deseja mais alguma coisa? Desejo sim. Fala. Que massageie meus pés. Oh, menina. Você tá louca. Desejo sim. Desejo que massageie os meus pés. Senhorita Lenita, eu sou um homem de muitas habilidades, mas não de massagista. Sou um homem de ela. Sou um homem de muitas habilidades, mas massagista não sou não. Com licença. Com licença. Aê, Ricardo. Tchau. Foi bom ver aí o Gelo, o nosso amigo Gelo e a Rita a interpretarem um pouco de como uma onda e a brincarem um bocadinho. A novela começou a dar esta semana e quando eu comecei a ver a novela outra vez, trouxe-me bastantes lembranças e recordações de uma altura diferente da minha vida, de uma altura também de um país novo. Foi assim um bocadinho emocionante. Mas é bom, os portugueses que não viram, voltem a ver. E agora aguardem a próxima novela que eu irei fazer na Globo. E agora aguardem o tempo.